Vem cá, amor Ilumina a rua, ilumina o campo Ilumina a rua, é você que é Minha energia, meu cantar de galo Minha poesia, meu entardecer Minha estrela, uma futura Pra você eu juro, pela luz divina Mesmo que eu não veja, sonho te overtar As belezas além do céu As riquezas do fundo do mar As batidas do meu coração O meu som, minha luz, meu cenário E aquele mundão de estrelas Que eu vejo lá no planetário Vem cá, amor Vem de graça, olha Uma ponta grande Que veio lá no mar Viu lá no céu Uma lua, lua Ilumina o campo Ilumina a rua Ilumina o campo Ilumina a rua Vem cá, amor Vem de graça, olha Uma onda grande Que eu vejo lá no mar Que eu vejo lá no céu Uma lua, lua Ilumina o campo Ilumina a rua Ilumina o campo Ilumina a rua Ilumina o campo I'm in the house A CIDADE NO BRASIL